Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Nildo e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje nós vamos aprender como usar by, until, by the time e no later than que são algumas das preposições mais difíceis, preposições de tempo mais difíceis do inglês. So listen and repeat. I will be at the office until noon. Estarei no escritório até o meio-dia. I will be at the office by noon. Eu estarei no escritório ao meio-dia. I will be at the office by noon and I will stay there until 5 p.m. Eu estarei no escritório ao meio-dia e ficarei lá até as 5 da tarde. I will have completed my homework by 5 p.m. Eu terei completado meu dever de casa até as 5 da tarde. By the time he arrived, she had already left. Na hora que ele chegou, ela já tinha saído. Until he arrives, she can wait in the lobby. Até que ele chegue, ela pode esperar no lobby. I'll be here no earlier than noon. Eu estarei lá, aqui, até o meio-dia. I will arrive no later than 7. Eu chegarei até as 7. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore o Seu Inglês também. Um monte de atividade legal para você aprender inglês sozinho. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!